Boa noite, Guarulhos! Boa noite, Brasil! Bem-vindos a mais um programa Papo de Campo aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET ou em qualquer lugar do planeta pelo www.tvguarulhos3.com.br Eu já vou dando boa noite à nossa Musa Morena, novo visual, vai Corinthians, Silvia Vachac. Boa noite, Silvia! Boa noite, Guarulhos! Boa noite, Brasil! Agora sim, olha, Morena, nova versão. E o meu destaque de hoje é para a vitória do Corinthians. Dei sorte, Morena, hein, gente? Boa noite a você, Luiz, e boa noite aos nossos convidados. E também nossa comentarista loira palmeirense, Karina Batista. Boa noite, Karina! Boa noite, Luiz! Boa noite, meninas! Boa noite, Silvia! É, não tava... Duas loiras não tava dando certo. Não, agora ficou mais legal. Aí a gente... Equilibrou, equilibrou. É pra contrariar. Jogou um petróleo aqui e ela teve que ser forçada a ser morena, mas... O telespectador vai gostar, né? Uma loira e uma morena. Isso vai ter resposta, hein? Público vai ter resposta. Não, mas eu tô tirada de... Deu uma equilibrada boa. Deu uma equilibrada, né? Melhor assim. E também nossos convidados hoje, vindo lá de Campinas, tá? Brian Samudio, meio atacante de Guarani. Boa noite, Brian! Boa noite aí, tudo bem? Tranquilo. Beleza, prazer estar com você aqui. Obrigado. E o nosso parceiro aí, Lennon, lateral do Guarani. Ô, Lennon, quanto tempo, hein? Verdade, Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, conversando sobre futebol. E, ó, falando em futebol, a gente vai começar... Sabe com o que hoje, o Loire e Morena? Com a Lusa. Eu nunca começo com a Lusa. Com a Lusa. E Lusa, por quê? Guarani, portuguesa, domingo, às 11 horas, no Brinco de Ouro. Jogaço. E a Lusa, que eu falava aqui, um mês atrás, a Lusa vai cair. A Lusa, porque eu não tinha esperança. Não, a Lusa não vai mais cair. Oh! Tá vendo? A Lusa não vai mais cair. Três vitórias seguidas e sonha com o G4. E vou falar aqui com os dois jogadores, que são nossos adversários, domingo, o Lennon e o Brian. Cara, que jogo, hein? Jogão de bola, né, Luiz? A Lusa com esperança. Especialmente para você, que é torcedor da portuguesa, né? Nossa, rapaz. Sofredor da portuguesa, né? A Lusa, a cada programa, ele já fala, não, porque vou começar a ver a Série A3, saber quem são os próximos adversários, mas é aquilo que a gente sempre fala, acho que a 2 do Paulista, ele é muito disputado, né? Você vê que a Lusa está com 22, o primeiro está com 29, então é uma diferença mínima. E vocês ainda têm 5 jogos, né? O Guarani que tem 4º, que é o primeiro a se classificar, até que tem 26 pontos. Então é... São os 4 pontos, né? Sim, sim. Vem disputado. A portuguesa ainda tem chance, né? Chance matemática de classificação. E a gente brigando para se manter na zona de classificação e buscar o acesso. Um jogão de bola. Que depois é outro campeonato também, né? Com certeza, semifinal e final, semifinal. Aí já... Chegou na final, subiu, né? É. Chegou na final, já é. Passou da semifinal, aí já o objetivo conquistado. É o que a gente espera. O... Perguntar para o Brian. Brian, você foi campeão da série seu no passado com o Boa, né? Justamente em cima do... Guarani. Guarani, rapaz. E aí você foi parar no Guarani. É. Que beleza. Sabemos que o Guarani é um time grande, com muito respeito. E quando recebi a ligação, não duvidei duas vezes para aceitar a proposta. É campeão brasileiro, já o Guarani. Tem muita camisa também. É, muito peso. E você que esteve no Boa, o que você achou dessa última polêmica, a contratação do goleiro, o Bruno, né? Pelo Boa. Você que esteve lá dentro, que foi campeão lá. O que você achou disso, rapaz? E sim, como ele tem a oportunidade de mostrar de novo o serviço dele, também o Boa passou mal por isso, perdeu patrocinadores importantes, até o Master, mas tomara que Boa e o Bruno possa ir bem nesse campeonato. É, porque a torcida, parte da torcida está hostilizando um pouco, né? O condutimento em campo, o próprio Bruno, né, Karina? Foi um marketing que ele pensou que ia ser para o bem e não acabou sendo para o mal, né? Tudo no futebol você tem que pensar muito, muito. Ainda mais quando envolve a emoção, envolve torcida, envolve criança, né? No caso do Bruno teve uma morte que não foi comprovada, né? Mas, enfim, é algo muito polêmico, assim. E, às vezes, hoje o futebol está muito moderno. Então, as pessoas pensam muito mais em estratégias de marketing, de trazer e resgatar. E foi um pouco, foi um pouco não, foi ao contrário. Mas, já foi, a contratação foi feita, o Bruno já está treinando, né? Perdeu alguns patrocínios, mas também, lógico, outros acabam se aproximando também, porque acaba abraçando a causa e agora é torcer, né? Vai disputar a CLB. Para que dê certo, vai, exatamente. Então, é esperar acontecer. E, Silvia, diz aí. Digo sim, aproveitando para falar para você que está nos assistindo, que o nosso telefone está na tela. Manda suas perguntas que vamos responder ao vivo. E já tem um recadinho aqui para o Lennon. Mas, já? Já. Lennon, o Aldo Ferreira e o Jaderson Espíndolo do Rio de Janeiro estão te mandando aquele abraço. Aproveito para também para mandar outro abraço aí para eles que são meus empresários. Então, um abraço aí, Aldo. Um abraço, Espíndolo. Vamos juntos. Também estamos lá no Rio, hein? Um abraço para a galera do Rio de Janeiro aí, né? E, bom, Série A2 a gente ainda vai falar um pouquinho, né? Ô, Lennon, desculpa aí, cara, mas vou ter que torcer para a Lusa domingo, né? Porque não tem jeito. A gente tem que colar em vocês para tentar alguma coisa ainda. E vai ser um jogão. Com certeza. Um jogo dificílimo, né? Um jogo importante para nós, né? Que a gente busca aí se manter no G4, né? Até o final dessa fase de classificação. E a gente vai em busca da vitória. Vai ser um jogo muito importante. Difícil, né? Como sempre foi, se tratando de português e Guarani, né? Disputa, né? Competitividade muito grande. E também muitas pessoas assistindo o jogo. Vai ser um grande jogo. Aí a gente fala bastante, assim, de competitividade. Só para o torcedor, o telespectador que está em casa. O Guarani, ele está com 26 pontos. Então, se ele ganha esse jogo, ele fica ali encostadinho, né? Vai encostar na liderança. Na liderança. Porque o São Caetano está com 30, a Agua Santa está com 29. Então, lógico, dependendo também dos outros jogos também. Então, é muito, muito acirrado. Está muito. E também a Lusa, se ela ganhar, ela fica para 25, um pontinho atrás do Guarani. Faltando três jogos. Então, é muito disputado. E é legal, assim. Às vezes a gente fica muito focado nos jogos do Paulista 1, por estar os clubes maiores. Mas os jogos do A2 estão muito mais disputados, né? Mas o A2 tem muito clube forte. A Portuguesa, Guarani, São Caetano, Bragantino. São clubes que há pouco tempo estavam na 1, né? E brasileiro da 1, inclusive. E diferente do que foi nessas últimas rodadas no Paulista 1, que você viu tanto Palmeiras ou Corinthians que já estavam classificados, que tiveram uma folga, eles não têm folga. Porque é muito acirado. Não pode falar assim, não, você não ganha esse, você está tranquilo. Não. É um ou dois pontos de diferença de um time para o outro. É muito disputado mesmo. Então, vale a pena. Para quem é amante do futebol, vale a pena acompanhar um pouquinho mais o A2, né? Bom, vamos falar agora de Sul-Americana, Silvia. Corinthians. Corinthians, gente. Dei sorte, Luiz. Não, o Corinthians. Já deu sorte, ficou Morena. Morena deu sorte. 2x0 para o Corinthians, gente. Bom jogo do Corinthians ontem. Rodriguinho mandando muito bem. O Jadson, o cara da partida ontem, dando assistência, fazendo golaço. Parece que está voltando à forma ideal o Jadson, não está não, Silvia? Está voltando ao normal do que era o Corinthians, né, gente? Fazer o quê, Luiz? É, mas não vou alegrar muito. Não vou falar, não, não. A gente vai chutar. Não, não fala, Karina. O Corinthians foi o jogo de sábado, né? A gente vai falar sobre ele já, já. Não fala. A briga aqui está grave, gente. Olha, complicado. Está grave. O Corinthians, acho que já encaminhou a classificação dele com 2x0, Karina. Já. É, o legal do jogo de ontem, na verdade, assim, o primeiro tempo foi... Então, teve um ataque muito maior do Universidad, exatamente. Deu um trabalho muito grande, teve o primeiro gol do Rodriguinho, mas teve muito mais ataque do Universidad. Teve mais posse de bola. Exatamente. Uma coisa que eu percebo muito nesse time no Corinthians, que ele tem uma reação muito maior quando o outro time ataca. Aí ele consegue, né, avançar um pouco mais do que quando ele tem um time que fica mais na defesa. O Corinthians, ele joga muito no contra-ataque. Exatamente. E no segundo tempo, uma coisa que surpreendeu muito também foi a postura do Carilli, né, nas substituições. Porque ele poderia manter o resultado e ele preferiu avançar. Não, ele foi para cima. Isso aí também... Isso foi muito legal, assim. Mas... É que... Foi uma vitória. Estamos, né, já ficou tranquilo. Acho que está classificado já. Fez a lição de casa, porque o jogo é em casa. Sim, e não tomou gol nenhum. Não tomou gol em casa. Exatamente, não tomou gol. Porque também aquele, né, teve um ataque quase no finalzinho ali que poderia mudar tudo. Ia ficar um... Se toma um golzinho no final, muda tudo. Porque tem um gol fora de casa ali por dois. Mas... Fez a lição de casa. Isso. Não dá para falar que é o Super Corinthians, porque... Não alegra não, Silvia. Exatamente. O resultado que teve... Eu estou bem quietinha aqui, tá? Com... No sábado, assim, praticamente, né? O mesmo elenco. E o Rodriguinho, não tenho nem o que falar, né? Está jogando muito. Jogando muito. O Jadson também. Que eu... Eu vou até, como palmeirense, né? Parabenizar o Jadson. Não. Eu gosto de futebol e eu falo que é certo. Viu? Independente do meu time. Viu? Eu não apostava, eu falei, né? Eu quero... Me redimir ao Jadson. Que eu não apostava que ele poderia ter um... Ser a diferença no Corinthians, né? Que eu falei ontem. Mas ele está voltando, a boa forma dele. Voltou antes, né? Porque ele ia voltar, começar a jogar um mês. Depois ele voltou antes. Já ajudou no time. Mas foi muito decisivo, assim. E o elenco? Você vê que ele tem uma postura legal com o elenco. Por mais que o Balbuena seja o capitão, mas você vê que ele comanda ali, meio na parceria, assim. Isso é muito bom. Só uma parte aqui. Falta um centro-avante matador. Também. Se o Corinthians tem um cara aqui que defina... Era 3-4-0 ontem. Não, e... Fácil. Exatamente, assim. A forma que o Jadson jogava em 2015, não tem como ele jogar agora. Não. Entendeu? Então, assim, se ele foi contratado nessa intenção, não ainda não consegue. Não, ele não vai ser artilheiro de novo. Não adianta. Então, mas... Todos os... Tirando Palmeiras, né? Que tem várias peças para ser substituída. Todos os jogos, todos os outros clubes têm ainda uma deficiência. Uma parte. Tem alguma coisa aí pra nós, Silvio? Tenho. Posso te perguntar? Manda. Gente, olha assim. Aqui é Gabriel, da Torcida Fúria, independente do Guarani. Eita! Lennon, qual a importância da Torcida no Guarani nessa fase final? E um abraço para o bairro Vila Georgina. Aproveitei para mandar um abraço para o Gabriel. É importante demais, né? A Torcida está conosco nessa reta final de campeonato, né? Nessa arrancada. Os últimos três jogos a gente conquistou grandes vitórias, né? E a gente espera, com o apoio de vocês, né? Nos empurrar a mais um acesso, em busca de mais um acesso aí para o clube. Assim como foi no ano passado na Série C. Bom, e falando de Sul-Americana, terminando aqui os resultados. A ponte adversária de vocês lá de Campinas, tradicional. Empatou com o Ginásio Alha Plata, 0x0, em casa. Cruzeiro meteu 2x1 Danúbio, em casa. O São Paulo, rapaz, ele foi lá e empatou com o time dos advogados. Com defesa e justiça. Ah, é time de advogado. Montaram esse time. Ele estreou na Série A do Campeonato Argentino em 2014. É um time muito novo. Primeiro jogo internacional da história deles. E o São Paulo conseguiu se complicar com esse time. Tudo bem, não tomou gol, que é o mal do São Paulo. O que que é? O São Paulo tomou muito gol. Terceiro jogo seguido sem tomar gol. Só que não fez um golzinho. Atacou, teve mais volume de jogo e... Necas, né? É, ontem também não entraram todas as peças no elenco, né? Não, ele deu uma... Ele deu uma poupada, não entendi o porquê também. Porque está classificado já. Já está praticamente classificado contra o Linêncio. Não sei se ele quis poupar para... Enfim. Mas não foi o melhor jogo do Rogério Senna, né? Ele não foi sobre fazer as trocas. Senna até que teve uma expulsão. Já tinha cartão de... Poderia ter trocado de... Bancou o jogador, assim. Senna até que acabou saindo. Mas é engraçado que esse jogo... Quando eu vi o número desse time, para mim vem a Liga da Justiça. É muito engraçado. É engraçado. Porque são uns clubes novos, assim. É isso. É, Silvia. Olha só, gente. Lembrando você mais uma vez que o nosso telefone está na tela. Manda suas perguntinhas. E agora? É um do torcedor lá de Boa Esporte. Estou muito feliz em ver nosso ídolo paraguaio, Samúdio, no programa Papo de Campo. Abraços do Marquinhos. Aí, hein? E aí? Valeu, Marquinhos. Um abraço. O amigo... Eu acho que o mesmo Marquinhos é... Que trabalha no clube. Um grande abraço para ele. Agora é legal, assim... A gente viu que ele tem um sotaque, né? Então você, né? É. Começou... Você começou a sua carreira... Você é de onde? Para o pessoal saber, te conhecer. Eu sou de Paraguai, Cidade do Oeste. E... Da divisa de Foz. Eu acho que por isso também eu tenho a facilidade... Vizinho, né? Falar porque eu tinha amigos brasileiros, assim, do meu bairro que falavam português e aprendi bastante coisas também. Não, que bom. Será que você... Dá para entender legal. Você começou jogando em qual clube? Eu comecei a jogar no ano passado A2 no Neobra Barense. Depois da A2 eu fui para a Boa Esporte. Graças a Deus conseguimos o campeonato em frente daquilo. Pois é. E o Ney não estava do outro lado. Vocês jogaram contra. Mas foi bonito. Uma experiência muito bonita no Brasil. Agora estou tendo a oportunidade de jogar no Guarani. É um momento muito bom também. E estamos sonhando na volta do Guarani para A1 também. Sim. Eu acredito também. Queria que fosse o Guarani e Lusa, mas vamos fazer o quê? Lusa acho que é um sonho um pouquinho mais distante. O Guarani já está um pouquinho mais fácil. Fala, Silvia. Tem uma perguntinha aqui, Brian. Se você pretende continuar no Guarani ou tem outro time em vista? Não. Hoje eu tenho contrato com o Guarani até final da Série B. Não tenho só fazer meu trabalho aqui e depois para ver outras coisas. Ah, você vai até o final do ano praticamente. Até o final término da Série B. Legal. E só terminando aqui a Sul-Americana, o Fluminense ganhou em casa do Liverpool do Uruguai. Não, tem o Liverpool do Uruguai, né? Que beleza isso. Foi jogão, hein? Foi bom o jogo. Assustiu uma parte lá. Foi legal. E falando de torneio Sul-Americano, a Chape ganhou o primeiro jogo da Recopa. Aquele jogo que não existiu por causa da tragédia. Dois alunos no Atlético, nós achamos uma coisa muito bonita, homenagens. E a torcida toda junta, isso tinha que ser direto, né? Porque a brigaiada no jogo do Corinthians ontem foi ridícula. Não, praticamente sem motivo. Sem motivo. Não, entre eles, né? Sim. Entre eles. Eles vão precisar de ir para brigar. É, na verdade, uma das principais motivos, né? Teve um excesso de número de jogadores, então não tinha ingresso para todos. Então, esse foi onde começou a revolta. As cadeiras, uma grande parte das cadeiras foram danificadas, foram quebradas. Não arrancaram, jogaram no jogo. Que é uma das coisas também que eu acho que... Aquele setor que estava para o time visitante, ficava uma parte da organizada que também as organizadas não podem mais. Então, a própria organizada falava para o Corinthians não deixar lá. Porque o pessoal de organizada, de bancada, não fica sentado. Não fica, não fica. Então, qual que é a necessidade do cara ficar em pé, pulando, sempre quebrado? É. Então, aquela parte... E até time visitante, geralmente, quando é... Que vem de longe, vem torcida organizada. Que não fica em pé. Então, não tem necessidade nenhuma do Corinthians deixar... Deixar cadeiras. Ou qualquer outro clube, no perfil que é da Arena Corinthians, deixar a... Que, na verdade, é um assento, né? Ele é remover. É um assentinho, né? Você pode parafusar ou não. Então, quando já sabe que é torcida, que gosta de cantar e ficar em pé, não deixa ali. Porque aquilo ali vira uma arma, que foi o que aconteceu. Foi. Começamos a jogar a cadeira no outro. E o mais grave de tudo é que teve... Eles agrediram uma funcionária na Arena Corinthians. Uma mulher. Então, assim... Primeiro que uma pessoa que estava trabalhando. E ainda uma mulher. Então, foi totalmente... Foi desumano. A atitude do... Não, é. Infelizmente, a gente convive com isso. Não adianta. E não foi torcedor do Corinthians. Foi torcedor do Universidade. Então, não é só no Brasil que tem isso. Silvia, tem alguma coisinha para nós aí? Não, não. Por enquanto, eu vou ficar quietinha. Então, eu vou dar um recadinho. Sabe de que eu vou dar um recadinho? De quem você vai falar? Eu vou falar da Bela Sonata. Restaurante e pizzaria. Quer almoçar? Vai lá na Bela Sonata. Almoço todos os dias até as 15 horas. Isso mesmo. Lá você vai encontrar 12 pratos quentes, 16 tipos de salada, churrasco. Olha que beleza, hein? Frios diversos, frutas. E você faz a combinação à sua moda. O cliente escolhe a combinação. Olha que beleza. Quer comer uma pizza? Vai lá na Bela Sonata também. Pizza das 18h às 23h30. Isso mesmo, galera. E a pizza com massa de chiclete, que é uma coisa inédita. Só a Bela Sonata tem. Pizza de tutti-frutti e de hortelã. A massa de tutti-frutti e de hortelã. Com recheio de chocolate branco, chocolate preto e a borda de Nutella. Olha as meninas que estão aqui, né? Com água na boca já. A massa é muito crocante e ingredientes de primeira qualidade. Isso mesmo. E com Masterchef Pizza Chef Cassiano. Onde fica isso? Avenida Guarulhos 4048 Ponte Grande. Isso mesmo. Avenida Guarulhos 4048 Ponte Grande. Liga lá agora, pede uma pizza. Eles estão vendo a gente aí, ó. 2788-9855 ou 2788-9859. Um abraço, Chef Cassiano. Bela Sonata Restaurante e Pizzaria. Silvia. Gente, olha só. Nosso telefone está na tela. Se você quer ser um colaborador do Papo de Campo, se você quer vir assistir nosso programa ou mandar suas perguntas ao vivo, manda mensagem pra gente no WhatsApp. eles vão estar respondendo aqui e agora, ao vivo. Seguinte, vamos falar de Paulistão? Reta final aí. Quarta de final já foi o primeiro jogo. Vamos falar em homenagem à Morena? Vamos falar do Corinthians? A gente falou bem do Corinthians ontem com os 2x0. Agora vai falar mal. 0x0 com o Botafo. Eu quase dormi. Eu quase dormi. Não só você, Luiz. Jogo de quatro horas, né? Porque não batava horas. Não, não dava, não dava. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá, corintiana. Está classificado ali, cara. Está classificado no quê? Para, 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 palmeirense. Olha só, gente. Não tem nada decidido. É mata, mata. Claro, só porque eu estou morena, ela está abusando de mim hoje, gente. O que é isso? Não, mas é o Palmeiras e Corinthians. Sabe que é possível afinar o Palmeiras e Corinthians. É bem provável que dê uma final. Vai dar briga. Palmeiras e Corinthians. Sim. Isso vai ser legal aqui. Vai dar. E, bom, falando do Corinthians, empatou 0-0 no jogo feio para caramba. Sem emoção nenhuma, ninguém chutava para o gol. E agora a decisão é que eu, sinceramente, acho que o Corinthians leva. Eu acho que o Corinthians se classifica. Tem fator casa, tem fator... Fator campo. Tem fator da camisa, mas é aquilo. Eu não me lembro do Botafogo ter disputado, já, a quarta, o Botafogo? Já, já, já. Então, mas passou, avançou? Já chegou, já chegou a sério. Então, não lembro a última vez. Já chegou, já chegou. Você acha que não também é oportunidade de... Porque para o Botafogo segurar um empate com o Corinthians já é uma vitória. O empate vai para os pênaltis. Né? Então, assim, não tem nada a ganho, não. Prefiro dar um comentário. Vou falando pelo comentário que a gente fez na semana passada, né, que a gente... Das lógicas, né? Então, o Corinthians a gente achava que ia ser goleada. Já não foi? Um empate para o Corinthians, né? Já não foi. Palmeiras fez a lógica. Palmeiras e São Paulo fizeram o dever de casa. Começou perdendo e tal. E o Santos, né? Não, o Santos, normal, normal. Em Campinas é normal acontecer aquilo. A ponte é em... A ponte é em... Se vocês podem falar sobre a ponte, lendo lá há mais tempo, né? Sempre que dá Guarani e ponte é... Não é não? Rivalidade. Rivalidade total, né? Acho que seja somente dentro de campo, né? Só dentro de campo. Mas é sempre um jogo difícil, né, Lendo? Sim, com certeza, né? Toda... Pela torcida, né? Pelos jogadores, por ser um derby, né? Cria aquela expectativa, né? A ânsia dos jogadores de estar disputando um derby, né? Particularmente, cada jogador sente isso. É um clássico como Palmeiras e Corinthians, como Grêmio Inter. Sim, sim. Ponte e Guarani é clássico, regional, fantástico. Fala, Silvia. Uma perguntinha para o Leno. Aí, Leno. Leno, qual será o placar do jogo contra a Lusa no domingo? Ei, rapaz. E se você está gostando do professor Vadão? E aí? Então, placar... Não é placar não, Leno. Vai dizer depois do jogo, né? Mas a gente espera conquistar a vitória, né? Um jogo difícil, sempre tem que respeitar o nosso adversário, que é a portuguesa. E o Vadão é um cara que está nos passando uma confiança tremenda, né? Nos últimos três jogos, a gente conquistou as vitórias. Isso passou uma confiança para o grupo, chamou o torcedor para o nosso lado, né? Então, a gente espera que mantenha isso nessa reta final, que vai ser importante para todos nós. Leno, não tem placar não, tá? Sem placar, gente. Sem placar. Sorrindo e chorando, já vai saber qual que vai ser o resultado. Falando um pouquinho de Corinthians, antes da próxima, o Giovanni Augustus recusou ir para o Inter, porque o Corinthians quer fazer a troca com o Valdívia. Só que o Giovanni não quis ir para o Inter e o Valdívia também não... O Corinthians desistiu do Valdívia, de vez. E aí? Eu não acho que o setor do Valdívia esteve... Não é? O Valdívia, ele é mais atacante, né? É. Então, assim, o Corinthians já está bem cheirinho ali, né? Beleza, está bem cheirinho, mas não resolve. Exatamente. Então, vocês estão procurando alguém para resolver. E agora, que o Giovanni Augustus já não está rendendo no Corinthians, isso é fato. Então, teria que buscar uma outra troca, uma outra solução. Mas me parece que já o Carilho vai tentar recuperar ele, não sei de que forma, porque ele parou de jogar faz tempo, não está rendendo mais. É que ele não é titular, eu acho que esse ano ele não foi titular uma vez. Não foi, nenhuma vez, nenhuma vez. Né? Então, é difícil. Não sei, o Corinthians tem que pensar muito bem, porque ele já teve esse problema com o Cristian, o Cristian já não pode mais, o não já não pode mais. Não tem dinheiro, não caixa. E só ganhando um monte de picanha, né? E aí, né? Como que acontece? Só ganhando um monte de picanha. Tem que ir, não sei, não sei, eu não consigo entender, não. Fala aí, Corintiana. Eu vou falar, mas eu vou mandar um abraço para o Miderson Eduardo, o assessor de imprensa do Brian Samudio, que está aqui com a gente. Muito obrigada por ele estar aqui e por estar nos assistindo. Bom, eu vou dar mais um recadinho aqui para vocês agora. Eu vou falar da Escola de Futebol Boca Juniors Unidade Vila Galvão. Olha que beleza, hein? Já imaginou unir a raça do futebol argentino com a técnica do futebol brasileiro? Tipo, Messi e Neymar juntos? É isso aí. É o que está fazendo a Escola de Futebol Boca Juniors Unidade Guarulhos. Na Escola, os atletas recebem a metodologia do clube argentino nos treinamentos, com a presença de profissionais capacitados. Ainda tem a chance de passar uma semana em Buenos Aires, lá no CT do Boca. Olha que beleza, hein? Onde fica? Onde fica? O Armando Endres, 170 Vila Galvão. Quer ligar lá e escrever seu filho? 4970-9675. E a semana que vem, dois mini-atletas do Boca Juniors vão estar aqui de novo. Que nem a semana passada, que a Karina adorou, os pequenininhos. Matheus e o Pietro. É. Semana que vem vão estar aqui de novo com a gente, pra gente bater um papinho com eles. E aquela interação. A Escola de Futebol Boca Juniors Unidade Vila Galvão e Unidade Guarulhos, inscreva seu filho lá. Silvia. Vou falar, gente. Olha só. Acreditamos nesse elenco. Vamos conseguir esse acesso para a Série A do Paulista. Abraçam para o Leno Samúdio e todo elenco bulgrinos. Fúria está com vocês. Ah, Fúria, hein? Rapaz, eu tô até com medo desse jogo domingo, hein? Nossa Senhora. Casa cheia domingo. Casa cheia. Mas o bom é que eles vieram de goleada, né? Isso já ajuda 5 a 0. Não, não. Sem negócio de goleada aí, não. Não. Eu falei, eles já vieram com uma goleada, Luiz. Sem goleada em cima da unha. Como disse o Fernando, engole o choro? Engole o choro aí, porque domingo... E ninguém arrisca palpite? Que não dá certo. Não, não. Eu não vou arriscar palpite. Luiz, Luiz, arrisca um palpite, Luiz. Eu não, eu não vou arriscar. Está entre vocês dois, hein? Luiz e Leno. Aí, aí. 1 a 0 já está bom. 1 a 0, Guarani já está ótimo. Garantindo os três pontos está bom. E você, Luiz? Ah, Luiz tem que ganhar, né? Nossa, a única chance de tentar a classificação é ganhar do Guarani. Então, a gente ainda sonha com a classificação. E, Leno, desculpa, né? Meio a 0, assim. Vou impedir dos 45 segundos do tempo. Não sei. Não, aí dá zica. Dá zica. E, bom, vamos ver. Quinta-feira, galera. Vou estar aqui falando o que aconteceu nesse jogo. E vou mandar um abraço para vocês aí do Guarani. E para a minha Lusa também. Já que estamos falando de Guarani, vamos falar de verde? Vamos falar de verde. Verde. Campeonato Paulista, o Palmeiras fez a lição de casa. Meteu 3x1 no Novo Horizontino. Já está classificado, está não? É. Foi a lição fora de casa. É, fora de casa, fora de casa. É. Foi. E é engraçado porque o... Bom, né? A partir do momento que você assume o seu time, então... Nossa, o Palmeiras está perdendo 1x0. Isso aqui lá. Eu estava no Morumbi, né? Assistiu o jogo do São Paulo. E eu sabia que ia virar, assim, com o elenco que teve. Ah, não tem como. Pelo amor de Deus. Então, foi um jogão. O Eduardo, eu acho muito legal porque, assim, não tem aquela coisa de titular, não tem ainda... Até pela quantidade de jogadores e qualidade que o Palmeiras tem, né? Então, ele estuda e ele, bom, escala o elenco conforme o jogo e conforme o seu adversário. Então, fez muita diferença. Deu uma grande moral, né? 3x1. 3x1. Na boa. E vai jogar no Paquembu. Que também o Palmeiras tem... É do lado, né? No Allianz, Paquembu e Allianz Parque. E o jogo é amanhã, né, Karine? É do ladinho. É amanhã, às 21 horas. E eu estarei lá. Vai ser o primeiro... Então, o jogo amanhã vai ser o primeiro classificado para a semifinal. Sim. E vai continuar em primeiro lugar na classificação geral. Então, ele deve pegar o quarto colocado. que provavelmente, pelo andar da carruagem, o São Paulo, acho que se o São Paulo ganhar de novo, aí vai ficar Santos ou Ponte Preta. É, provavelmente. É. Então... É. Palmeiras e Santos têm um histórico grande, né? Nos paulistas. Então, vamos torcer para que... Não sei. Não sei qual que eu quero, porque a Ponte também está muito bem. A Ponte é encadida também. A Ponte está jogando demais. Está bem. O Pótica fazendo um gol atrás do outro. O Luca fazendo um gol atrás do outro. Não tem o que dizer. Está complicado a Ponte Preta. Agora, falando do Palmeiras em si, né? Hoje, apresentou o Luan. Luan. Zagueiro. Mais um, né? O Palmeiras quer comprar tudo. Então, o Thiago Martins. O Palmeiras quer ir em Valdívia também, né? Existiu. Também, também. Você acredita no Matos? Não. Eu não acredito muito, não. Aí, amanhã de manhã, eu anuncia. Palmeiras contato com Valdívia. Não dá para acreditar muito, não. Então, o Luan, né? Mas é mais por causa do Thiago Martins. Tem muita especulação falando que... Ai, o Vitor Hugo, pelo comportamento dele, talvez não vai fazer mais parte do elenco. Não. O Vitor Hugo, ele tem contrato até, acho que 2021 também. Ele renovou. É longo o contrato. Que renovaram. Pode ser, a não ser que seja empréstimo, alguma coisa assim, alguma negociação. Mas porque o Thiago Martins se machucou, né? E o Thiago Martins, ele aí, pelo menos, mais uns três meses afastados. E o Palmeiras vai disputar, está disputando Libertadores, Paulista. E em maio começa o Brasileiro. E o Começo Brasileiro também. Então, você tem que pensar em não só ter um para cá, né? Porque sempre tem contusão, sempre tem algumas perdas do elenco. Então, é nesse sentido. E detalhe, entra nas oitavas na Copa do Brasil também. Exatamente. Tem tudo isso. São praticamente... São quatro campeonatos. É. Encerra em abril. Então, começa. Então, vai disputar três campeonatos no segundo semestre. Então, tem que se preparar. Silvia, diz aí. Então, a torcida está te mandando um recado aqui, ó. Fala para o apresentador que vai ser 3x0 para o Bulgrão. Fala sério, hein? Olha só. Aí não, né? E uma perguntinha para o Samudio também. Samudio, ainda sonha em jogar pela Seleção Paraguaia? Aí. Isso aí é sempre o sonho de cada atleta de cada país, né? É sonhar em jogar pela Seleção e tomara que algum dia possa jogar para o meu país. Muito bem. É, se juntar aí a Romero, né? Sim. Romero que... Palmeiras, né? Se Romero foi, você tem muita chance. Olha o palmeirense falando do atleta do Corinthians, né? De Romero foi bastante... Eu vou mudar de assunto. Lennon, e para você? Quem fará a final da A2 contra o Guarani? Já que o Bulgrini está ficando redondo. Ih, rapaz. Vou... Como o Luiz tinha falado, acho que pode ser o São Caetano, né? São dois grandes clubes. É provável. É. E chuto aí, São Caetano. Olha só. Um abraço para o Igor Lobato de Campinas, que está nos acompanhando. Um abraço, Igor. Bom, Palmeiras, acho que é isso. Bom, não vou de palpite, não. Foi, produção? Já, já? Ah, é? Tá, beleza. Bom, eu acho que o Palmeiras passa fácil amanhã. Eu acho que a Corintiana concorda comigo também, né? Com certeza. Beleza. Beleza. Então, o Palmeiras vai passar o carro e nós vamos passar os comerciais agora. Produção, tá pronto aí? Beleza, galera? Já, já a gente volta, tá? Fica aí. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões de 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os dois maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras. Movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia, católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCcom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Estamos de volta aqui com o Papo de Campo. Bom, falamos do Palmeiras já, né? Beleza? Tudo bem? Sim. Palmeiras vai se classificar, acho que o Corinthians também vai. Vamos passando a régua aqui. Não, não tem mais uma coisa. Ah, fala aí, Carinha. Que na verdade não é nem Palmeiras, mas acho que é bom a gente comentar sobre, não sei se estava na sua pauta, que é sobre o Inter. Sim, que o Inter tentou... Eu tinha pedido para rever do Vitor Ramos, né? Aquele caso do Vitor Ramos, né? Porque o Vitor Ramos, ele tinha... Ele era do Monterrey, o time mexicano, só que ele teve problema com a transferência do Palmeiras. Isso mesmo. Então estava com a documentação regular, até que ele não tinha nem voltado a jogar. Então, teve audiência, né? O Vitor Ramos foi prorrogado e o Inter desistiu e Vá assumiu que vai disputar a Série B, que é muito melhor, né? Porque teve um ano inteiro para jogar, enfim. Então, só para encerrar, porque como o Vitor Ramos foi jogador do Palmeiras, então estava linkado com o verde. Volta no campo, né? Não faz que nem o Fluminense, que só volta no tapete, né? Gosta de roubar os outros, principalmente a Lusa. E eu sou revoltado com o Fluminense, cara. Já sabe que o Inter vai ser um dos adversários, né? Do Guarani e Guarani. É verdade. Vamos pegar o Inter, hein? Olha aí. Série B. Série B é disputada esse ano. Sim, muito. Tem que foi, né? Silvia, tem algum recadinho? Tem, tem recadinho, sim. Desejamos boa sorte e muitos gols ao nosso elenco no próximo jogo. A, E, I. A torcida bugrina está fechada com o Guarani. Um abraço a você que está nos acompanhando. Olha só, quem diria a musa do Corinthians cantando música do time Verde, Guarani. Olha. Foi tipo pegadinha isso, hein? Verde não pode. Verde. Verde não pode. É ela, ela. Manda seu nome que eu vou fazer questão. Gostente de você, viu? Um abraço. Obrigada. Ô, Marcia, tem esse negócio de muito gol no próximo jogo, hein? Você e Luiz, por favor, tá? Se ganhar, ganhar de um a zero só, tá bom. Olha só, o William de Sumaré também está mandando um grande abraço e parabenizando ao maior clube do interior, Guarani F-Clube. Ô, Silvia. Um abraço a vocês. Aproveitar para agradecer pelas mensagens, né? De carinho, né? Exigindo um bom jogo para todos nós, nosso elenco, torcida bubrina. Queria deixar um abraço aqui, né? E domingo, encher o brinco de ouro para cima da portuguesa. Pois é. Aliás, o Guarani é o único time do interior que é campeão brasileiro. É o único, não tem outro. Não, tem. Tem uma história muito grande o Guarani, não tem nem o que falar. Provavelmente, torcer para o ano que vem e voltar para um. Ah, deve voltar. É. Eu vou dar um recadinho aqui, galera, para vocês agora. Antes de a gente continuar, eu quero falar da Play Video Produções. Isso mesmo. Você jogador de futebol que quer fazer seu DVD, fale com o título da Play Video. Esse eu aprovo, galera. Se inscreva no canal do YouTube e veja o trabalho fantástico que o Tito faz. Tito Mozart, edição de vídeo. Se inscreve lá. Quer ligar para ele? Manda um WhatsApp. O código 82 e o telefone é 9999-5008. Tá bom? Tá aí na sua tela. Fala com o Tito, ele vai fazer aquele super vídeo com jogadas, gols, que o goleiro tem aquelas defesas. E é muito bom o trabalho do Tito, tá? Play Video, nossa missão é prestar serviços com excelência. Um abraço para o Tito. Vamos falar de Santos, Silvia? Vamos lá. Deixa eu só mandar um abraço para o Luciane, que está nos acompanhando, acompanhando o Guarani, mandando altos recados. Um abraço, Luciane. Bom, como a gente comentou aqui semana passada, o jogo mais difícil era o do Santos contra a Ponte Preta. Porque é um time acertado. Realmente não teria um definido, né? É, então. Indefinido. Foi 1x0. O Santos não estava muito inspirado no ataque. O Ricardo deveria perder o gol que ele não perde. Como que é que nem a avó perdia, né? Não, ele perdeu um gol incrível. Não é normal para ele. Sim. Foi só 1x0, não tem nada definido também. O Santos joga agora, segunda-feira, o jogo do Santos. Segunda-feira. Porque vai ter um jogo, é sexta, sábado, um jogo por dia. E o Santos fecha as quartas de final na segunda-feira no Pacaembu. E aí, Karina, você acha que dá? Não, porque tem todo o histórico do Santos na vida, o Santos é forte. Só que o elenco do Santos, ele está irreconhecível. Porque mudou poucas peças, é o mesmo treinador. Altos e baixos. Agora o rendimento do Lucas Lima. Não, está muito abaixo. Muito abaixo, até o... O Ricardo Oliveira, eu acho que não. Às vezes é... Normal, acontece. Acontece, né? Do mesmo jeito que o menino lá perdeu, o outro jogo foi super decisivo. Então, acho que falar que perdeu o rendimento, não. Realmente não foi o dia, a bola não entrou. Não entrou. Agora o rendimento do Lucas Lima, eu acho que é o mais preocupante para o Santos. Porque ele é o motorzinho do time. E não tem alguém para substituir ao que ele rendia, né? Não a altura do que ele está agora, mas ao que ele rendia, o que ele proporcionava ao elenco. O Santos não tem substituto para isso. Eu quero fazer uma perguntinha aqui para o Lennon e para o Samudio. E aí, Ponte e Santos, quem passa? Rápido? Ah, tá. Santos. E aí, Brian? Eu acho que Santos também. Eu sabia que eles iam responder. Fator caça, porque Santos é Santos, né? Santos é Santos. Ih, Ponte e Passa nada, né? Fala aí. Muitas vezes no jogo, o time está mal, mas também esse jogo pode virar. Sim. Eu sabia que eles iam responder Santos. Não sei por que eu achava isso. Seriam linchados amanhã. Seria uma... O Bugri, né? A galera do Bugri ia estar lá esperando eles amanhã. Imagina. Bom, eu acho que o Santos tem... O jogo vai ser difícil, muito difícil. Só que o Santos joga em casa, Pacaembu, a casa do Santos também. Só que tem que acertar o pé, né? Porque a ponte vai vir trancada, o contra-ataque rápido com o Pote, que ele com o Luca, que é do Corinthians e o Silvio. Perdei isso aí. O cara fazendo gol pra caramba na ponte e o Corinthians não tem um centroavante. Não. Gente... Está emprestado, está ali, volta para o Corinthians no final do ano. Tá. Você, que está aí, vendo essas perguntas, vendo essas respostas do Luiz, manda pra gente, manda suas perguntas agora. Quer ser nosso colaborador, quer participar do Papo de Campo? Liga pra gente, manda suas perguntas. Os nossos convidados vão estar respondendo você ao vivo. Olha só, o telefone está na tela. Manda seu WhatsApp pra gente. Fala, Luiz. Fala mal do Corinthians. Não, não vou falar nada. Emprestaram um cara que não estava utilizando e agora o cara está arrebentando na ponte preta. Mas também o Luca não rendeu no Corinthians, né? Era queimado. O Felix queimou, então... Não, depois da contusão dele, não sei se ele não teve sequência direito, mas na ponte ele teve. E ele voltou a render o que ele rendeu naquele começo. Exatamente. E o Pottker, que nunca foi negociado também, está representando bastante. Bom, antes de voltar pra gente falar do Santos, ô Lennon, a gente estava conversando aqui no intervalo. Fala uma resenha aí, velho. Ô Luiz, estou pensando aqui até agora. Você está cozinhando a resenha ainda? Acho que tem uma nuvem branca aqui na... Não é possível. Ou o Baurela, né? Se fazer anti-Santo. Tem uma perguntinha pra você, Lennon. Olha só. Lennon, conta pra nós como é jogar com o Samudio, que ano passado disputou a final brasileiro Série C contra vocês. É muito legal ver o Samudio bem. Fez um grande campeonato ano passado e está aqui com a gente hoje. É um cara que eu tenho um sentimento muito legal por ele. É um grande amigo aí que há pouco tempo o conheço. E já desejo o maior sucesso pra carreira dele. Sei que ele é novo. Tem muita coisa ainda pela frente. Samudio, já que o Lennon não lembrou, você tem alguma resenha no... Na agulha? Tá vendo como ele falou? Só tem anjinho aqui, só. Aquelas que pode falar, tá? Só anjinho. Depois que ele sair daqui e for tomar uns danone, né? A gente se conta a resenha. Não. Tem só esse aniversário, mas aí não... Não, não. Ah, é pesado. A gente quer saber. Olha só, uma perguntinha. Olá. O Evair foi um dos maiores craques do Guarani. É verdade que o Careca também jogou por lá? Abraços, Fernando Mauro. O Careca, nossa. O Careca foi o artilheiro, né? O Careca é monstro. É. Ele também estava no título do brasileiro. No 78, né? Ele, Bozó, Zenon. Isso. Timasso, hein? Timasso. O Bozó está até hoje lá com a gente, né? O Bozó está lá... Sempre com aquela resenha dele. É mesmo. Ele deve ter uma resenha boa, né? Tem muita resenha boa. O Bozó é muito gente boa. Um abraço para o Bozó, hein? Aquele Timasso de 78. Ele é diretor lá? Não. Ele está lá com a comissão, né? Auxilia os jogadores, a comissão dia a dia lá. É uma grande Bozó. E a resenha, né? Com certeza. Isso é muito legal, né? Porque a maioria dos clubes, os maiores aqui da capital, tem poucos ídolos trabalhando. Poucos ídolos. O Santos tem bastante isso de trazer... O Santos é de manter os ídolos ali dentro do futebol, né? Então isso é muito legal, porque deixa tanto a identidade e a experiência também, né? Uma coisa, às vezes, você tem uma pessoa que entende do futebol na técnica, mas não na prática. Porque muitas vezes a gente tem ex-jogadores que nem estudaram, nem trabalham tanto com a fisiologia, mas tem a prática do campo de 15, 20 anos ali dentro, que sabe lidar e passar toda a experiência para os meninos. Isso é muito bom. A experiência é muito importante. Silvia, diz aí. Digo. Eu quero hoje mandar um super beijo, que a gente está tendo a honra de ter aqui o Fernando, que está nos assistindo. Aí, hein, Fernando? Muito bem-vindo e muito obrigada pela presença, Fernando. Grande Fernando, hein? Valeu aí pela presença hoje, nosso presidente aqui da TV. Está nos assistindo hoje, que honra, hein? Isso aí. Vamos falar de Santos? Não, já falamos de Santos, né? Vamos para o São Paulo agora, vamos para o São Paulo. Ah, o São Paulo. Já falamos dele na Sul-Americana, no time dos advogados, que ele conseguiu empatar. Fez a lição, né? Aliás, o São Paulo jogou fora de casa, dentro de casa. É uma coisa interessante, esse paulista. É, o Linense, ele praticamente assinou a... Assinou a... É, ele entregou. Vamos tentar ganhar dinheiro, né? Mas não deu, hein? Porque a intenção era ganhar. Mas não deu, hein? Teve uma renda baixa. Acho que 15 mil pessoas no Morumbi. 15 mil pessoas no Morumbi. Muito pouco. Bem vazio. Muito pouco. E, na verdade, de renda líquida, eles... Deu uma amixaria. 50 mil só, praticamente, realmente, para o bolso do Linense. O Linense fez um bom campeonato. No último jogo, que foi até contra o Corinthians, por já estar classificado, tirou o pé. Eu pensei que ia ter um pouquinho mais... Mas o próprio presidente tinha falado que se fosse, passasse, se passasse dessa fase, ia fazer a mesma coisa. Não ia deixar que o time, que o mando de campo fosse no interior. O estádio Linense está passando por reformas e ele ia, de qualquer forma, ele ia ter que ir para outro lugar. Mas o interior é tão carente desses jogos e poderia ter deixado num time, numa cidade próxima, né? Tanto, pelo menos, para a torcida ter essa felicidade. Ou infelicidade, pelo caso, é infelicidade, porque se o próprio presidente não quis trazer o jogo para lá. E vamos ver quanto vai dar, porque o São Paulo joga no sábado. O jogo do sábado é o São Paulo. Vamos ver se o Murumbi eixa, né? É, a expectativa, por ser o mando... Pelo menos umas 40 mil. É a lógica, né? É a lógica. Aí tem que ver se o São Paulino vai representar mesmo. Como já está praticamente classificado, sei lá. Vai ser tipo amistoso. Como eu disse, um tempo atrás, eu assisti o jogo no Murumbi, primeira vez que eu fui. O pessoal do Baita Amigos, do Band Esporte, me chamou para assistir lá, né? Que é da Camarote da Unique, os eventos. Então, gostei bastante. Vale a pena assistir o jogo no Camarote. E, Silvia, tem mais perguntinha para os meninos, não? Não, mas eu quero aproveitar para dar um recadinho. Lembrando você, mais uma vez, que o nosso telefone está na tela. Se você quer ser um colaborador do Papo de Campo, se você quer participar do nosso programa, vir aqui ao vivo, nos assistir, conhecer os jogadores. Você é o nosso convidado. Venha para cá, para a TV Guarulhos, que a gente aguarda você. Bom, falando em recadinho, eu vou dar um recadinho aqui também. Vou falar do melhor rodízio de pizza de Guarulhos. De onde? Cervejaria capital, isso mesmo. Rodízio de pizza e petiscos. De terça a domingo, das 16h até a meia-noite. E tem música ao vivo, galera. Olha que beleza. Velãozinho e voz muito bom aquilo. E uma pizza e muitos petiscos para você comer. É muito legal. Onde fica? Pertinho da gente aqui. Avenida Timóteo Penteado, 3958. Liga lá agora. Reserve sua mesa. 2452-3525. 2452-3525. E também, se quiser fazer sua festa na cervejaria, tem um salão no fundo para 150 pessoas. Pelo menos, você pode reservar o salão para a sua festa e ser exclusivo ali. Um abraço para o Edu da Cervejaria. Silvia. Olha só, tem uma perguntinha aqui que diz assim. Apesar de você ser volante de origem e mandar muito bem na lateral direita, tornando-se melhor lateral direito da competição, qual posição você prefere jogar, John? Prefiro jogar de volante, que é a minha posição de origem, mas estou adaptado na lateral também. As coisas vêm dando certo ali. Espero que continue assim e coisas grandes possam vir para a minha carreira. Você manda bem na lateral, Leandro. Obrigado. Você está mandando bem ali mesmo. Sempre aprimorando. A lateral tem que fazer os seus cruzamentos certinhos, tem que passar sempre, tem que ter um bom preparo físico. E eu acho que isso nunca deixei a desejar, quando eu preparo físico, sempre me dediquei nos treinamentos e sempre procurar evoluir. Muito bom. Fala, Silvia. Mais uma perguntinha. Mais uma. Faltam quatro jogos para o final da série A2. Para vocês dois há perguntas. Quais jogos vocês consideram o mais difícil? Com a Lusa. Não, mas acho que é o dos que já tiveram, né? A Lusa falou que o jogo da Lusa vai ser para a Lusa não ser rebaixada. O que é isso, cara? A produção está falando aqui que é para a Lusa não ser rebaixada. A Lusa não cai mais, tá? Não cai. A Lusa está um empate de não ter mais problema de cair. Então, fala aí. Deixa eu me corrigir, por favor. Eu chamei o Lennon de John. Mas é que a gente tem uma piadinha interna aqui da amizade do John e do Lennon do Santos. Verdade. Então, perdão, Lennon. E um abraço para o John do Santos. Verdade. Valeu, John. Um abraço. Vocês ouviram muito Beatles juntos? Vamos jogar juntos lá no Santos também. Olha aí. Fica tudo isso em casa. Mas e aí o jogo mais difícil desses quatro? Vocês tiveram até... Não, foi dos quatro que faltam, Silvia? Faltam três jogos. Não, pode ser duas perguntas. Dos jogos que vocês tiveram até agora, qual que foi o mais difícil, o mais disputado? Tiraram esse condosertãozinho, né? Eu acho que para mim foi o jogo do Água Santa. O Água Santa era a líder do campeonato. É. E a gente tinha uma grande missão, né? Conquistar a vitória. E ela veio. Aquele jogo foi muito importante, muito difícil. E a gente conquistou a vitória. E para você, qual que foi? Eu acho que foi do Água Santa que fez o gol também. O jogo foi em Campinas ou foi... Não, foi fora. Foi em Diadema, né? É. Foi um jogo muito complicado por a qualidade do jogador de Água Santa também. E o Guarani foi melhor nesse jogo. E agora desses quatro jogos, né? Que faltam ainda para essa primeira parte. Dois em casa e dois fora. Qual vocês acham que é o... Dá mais trabalho. Tirando da Lusa também, que não vai descer trabalho nenhum. Olha, olha. Aleluia, ela pegou do seu pé, não foi só no meu. Olha, gente. Eu acho que o jogo mais difícil vai ser esse aqui. O primeiro. Porque é passo por passo. É jogo por jogo. Onde você não sabe do apresentador? Não tem um de passar para três. Agora é... Vem português. E vai ser jogo muito difícil também para... Vai ser mesmo. Eu posso esperar. Fala aí, Lema. Concordo com o Braia, né? A gente tem que pensar jogo a jogo. Ainda mais nessa reta final aí, que todos os quatro jogos são importantes para a gente. A gente precisa pontuar. Vocês pegam a Lusa e depois vocês jogam fora? Joga fora contra o Mogi. E depois, se eu não me engano, tem Barretos e Batatais. Vocês terminam em casa ou fora? Termina fora de casa contra o Batatais. Batatais fora. É. É, o caminho está... Na boa. Sem, sem. Eu acho que o mais difícil é a Lusa mesmo. Depois vocês vão... Se vocês ganham da portuguesa, vocês estão com o pé já nas semifinais. É o jogo chave. A gente está mais... É. É o jogo chave. É o jogo chave para os dois times. A portuguesa, se perder, acabou. Não tem mais chance nenhuma. Não vai cair porque tem dois jogos no Canindé ainda. Mas um para ganhar um pontinho, esquece. Não cai não, Paulão. E o Guarani ganhando, é um passo muito grande para a classificação. E Silvia, você quer falar alguma coisa? Sem zoar a portuguesa, por favor. Sem zoar, sim. Eu quero mandar um beijo, um abraço. Quer dizer, para o William Batoré, que está nos assistindo, jogador da água santa, que esteve aqui com a gente. Um abraço para você, William. Grande William, grande William. Eu trabalho para os meninos aí. Eu vou dar mais um recadinho aqui, galera. Aqui para as duas meninas que malham muito, né? Vou falar da Family Fit Academia. Isso mesmo. Obtenha qualidade de vida e bem-estar por... Ah, você vai ter que ir lá ver. E não é preço, é promoção. Isso mesmo. Com musculação e treinamento funcional, uma promoção imperdível para você. Promoção não. É isso que é mesmo. Você vai ver lá. E onde fica? Aqui pertinho da gente, galera. Acabei de falar da Cerveja Capital. Fica na Timote Penteado 3955. Isso mesmo. Telefone. Liga lá. Faz sua matrícula. 4964-0786. Beleza? Fala com o Miguel. Um abraço, Miguel. Family Fit Academia. Para a melhor qualidade de vida. Silvia. Lennon, mais uma perguntinha para você. É verdade que o Palmeiras e o Santos tiveram interesses em ter tirado o nosso bugre? Bom, quanto a isso, eu não sei quem... Acho que meu empresário que fica a par dessa situação, eu fico focado somente no clube que hoje eu estou, que é o Guarani. Então, quanto a essa questão, acho que cabe aos meus empresários mesmo decidirem, me blindarem para que eu fique focado somente na equipe que eu estou e no momento que eu estou. Tem mais um, Silvia? Muito bem. Um abraço para a Luciane, que está nos acompanhando e mandando um abraço para vocês dois, que acompanham o trabalho de vocês sempre. Só falar um pouquinho agora, a gente está... Produção, falta pouco aí, né? Então, Seleção Brasileira, depois de muito tempo, agora sim, é verdade, é fato. A FIFA já divulgou, somos primeiros de novo. A Seleção voltou ao topo, né? Depois de nove vitórias seguidas do Titi. Não tem nem o que falar. Ah, não tem, Titi. E... Trabalha muito bem com o elenco. É impressionante. A gente chegou a comentar do jogo na semana passada, mas... Contra, como é que é que eu falo? Contra os números, não há... Não há argumentos. Não há questionamentos, argumentos. Não há argumentos. Está mais comprovado. Com certeza, volta a esperança, né? Para o brasileiro de... De jogar uma Copa, de ser campeão novamente. Não, agora tem. E deixou para trás logo. Agora é real. Nós somos o único país que está na... Fora o dono da casa, a Rússia, o único país que está garantido já. O Edu já está lá, vendo o assédio do Brasil, como é que vai ser. Porque o lugar é frio pra caramba, né? Muito. Então, ele já está fazendo toda a logística de onde o Brasil vai ficar. Então, parabéns à nossa seleção brasileira que, de novo, volta ao topo no mundo. E acho que vai continuar até o final da Copa do ano que vem, ó. Sílvia, alguma coisa? Que a gente vai se despedir já, já, hein? Eu vou falar, gente. Estão insistindo pra eu falar. Fala, Sílvia. E perguntar por que eu fiquei morena, se eu estou querendo casar. Gente, é verdade. Eu quero casar agora. Então, a morena está querendo casar, tá? Um recadinho pra vocês. E agora o outro. Pro Samúdio. Samúdio, diz que gostam de ouvir tua voz. Você canta? Eita. Que história é essa? Nunca. Canta não, né? Só no chuveiro. Ah, tá. Olha. Cuidado que a produção arranja um chuveiro aqui, hein? Cuidado com o que você fala. Ô, produção, está na hora, né? Beleza, Netão? Bom, Sílvia, considerações finais. Vamos lá. Boa noite, Guadulhos. Boa noite a vocês que nos assistem. Acompanhe. A partir de amanhã, o programa de hoje vai estar nas nossas redes sociais. Basta você colocar a hashtag Papo de Campo. Você encontra tudo lá sobre a gente. Um beijo e até a próxima quinta. Karina. Meninos, muito obrigado. Boa sorte pra vocês, boa sorte pra Lusa, né? Obrigado. Não tem tanto judiar muito da Lusa do Luiz, não. A gente brinca assim, mas depois, semana que vem, ele vai estar com o coração despedaçado. Pois é. Independente da morena, eu não quero casar. Tchau. Samúdio. Tchau, muito obrigado. Prazer estar com você aqui. É, valeu. Boa sorte, domingo, mas nem tanto, tá? Lenon, meu brother. Valeu. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com todos vocês e um abraço a todos, tá? Respectador. Valeu, boa sorte também, domingo, tá? Valeu. Vamos pegar leve ali, tá bom? Obrigado. Só mais um recadinho, Luiz. Fala, Silvia. Quero agradecer o Gabriel Ferrari, assessor do Guarani, por ter vindo junto com nossos jogadores. Nossa, muito obrigada. Beleza. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Mais um Papo de Campo. Semana que vem tem mais. Terminando as quartas de finais do Paulista agora em Salto Semana. Até segunda-feira, acompanhe, tá? Fiquem em paz. Até quinta-feira. Fui. Tchau. Tchau.